Gohan é o meu nome, também protejo esse mundo Nasci com poder enorme, porque eu sou o filho de Goku Eu posso ser uma criança, mas me vencer não vai ser fácil assim Carrega escondida dentro de mim, a fúria de um saiad Não vou deixar você continuar ferindo meu pai Então me ouça gritar, meu poder se elevar Agora você vai pagar, eu não vou te perdoar Não posso controlar a raiva em meu coração O meu poder está além da compreensão Hoje o céu vai tremer, diante de mim Esses malditos vão conhecer a fúria de um saiad Lutando contra o céu, vem, vem Eu sei que isso é a última esperança da humanidade Esse inimigo é cruel, ele é criado pra ser perfeito com suprema habilidade Ele quer ver a minha raiva, faz de tudo pra eu mostrá-la Mas se eu perder minha calma aos meus amigos, eu posso ferir em vocês Mas não pude conter minha fúria quando o céu matou a doente 16 Posso sentir essa raiva preenchendo meu coração Meu que aumentando além dos limites da imensidão Você não queria ver? Então vou te mostrar, se eu eu vou te matar Não venha chorar depois Esse é o poder Esse é o super servidor Em meio às lágrimas Eu entendo que não é pecado lutar pelo que é certo Pode crer Você é um desmarco em ser Vai sentir o medo de pé Você não sabia que essa minha fúria me tornou o homem mais forte do universo Não posso controlar a raiva em meu coração O meu poder está além da compreensão Hoje a terra vai tremer diante de mim Esses moldidos vão conhecer a fúria de o Zé de... Meu pai Sou do cu Deu sua vida para te destruir, mas você voltou Meu pai Sou do cu Me dê energia pra mandar esse demônio pro inferno Então vem Eu vou me vingar Isso vai acabar É agora ou nunca Come, 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 ha Come, come, ha Come, come, ha